SEMEAD Interviu, uma conversa com quem forma opinião na academia. Conosco aqui, professor César Souza. Num SEMEAD com tanta tecnologia, temos que falar com quem entende do assunto, tá certo? Vamos falar com o professor César. Só aqui na TV SEMEAD você tem essas entrevistas exclusivas. É fantástico. Professor César, como vai? Eu só posso primeiro dizer que é fantástico o SEMEAD, tá certo? Eu posso mais dizer, além disso, espetacular tudo que você e toda a equipe tem realizado ao longo desses, todos esses anos, né? E agora, com essa situação aqui da digitalização do SEMEAD, é espetacular. Parabéns, viu, João Maurício? Muito bacana mesmo, de verdade. Eu estava acompanhando aqui a fala do Vitor, não é isso? Vitor. Vendo essas novidades tecnológicas fantásticas, né? O Zuckerberg lá falando do metaverso e o João Maurício já está colocando isso aqui no SEMEAD. Já temos. É que não é verdade, tá certo? É, nós estamos motivando o pessoal a interagir aí, tá certo? Com essa tecnologia. Mas, é claro, o professor César sempre apoiou, contribuiu muito com o SEMEAD. Já coordenou a área de TI no SEMEAD. E nós queremos falar aqui um pouquinho desse business case, né? Sim, sim, sim. Vai, como é que chama? Amanhã, não é? Amanhã que é esse business case, seu? Amanhã às 13 horas. Amanhã às 13 horas. Então, conta aqui para o pessoal da TV SEMEAD, né? O que vai ser esse business case? Muito bem. O tema do business speaker é a privacidade de dados. Estamos falando aqui da transformação digital da sociedade, de tudo. E no meio de tudo isso estão os dados das pessoas, das empresas, de tudo que as pessoas fazem, escrevem, pensam, correto? E, algum tempo atrás, já um bom tempo atrás, percebeu-se que tinha muito valor nesses dados, correto? Havia novas maneiras de explorar esses dados. E a gente teve aí, por exemplo, movimentos que são relevantes até hoje, como o Big Data, correto? Que é a exploração das informações pessoais, de empresas, de ocorrências, comércio eletrônico, para poder planejar os próprios negócios ou utilizar essas informações de maneiras combinadas e gerando novas oportunidades e novos empreendimentos, está certo? Então, aí surgiu aquela ideia do que os dados são o novo petróleo. Talvez você já tenha ouvido falar dessa frase, que foi sempre... A gente sempre acaba ouvindo isso, né? Data is the new oil. Os dados são o novo petróleo. Porque a gente tem que explorar esses dados para extrair informação, extrair valor, está certo? Essa é a ideia. Então, teve aí todo um período em que todo mundo saiu correndo atrás disso, né? E gerando valor por meio de... Sei lá, por exemplo, né? Descobrir leads para o marketing, perceber preferências das pessoas, colocar produtos adequados para aquelas pessoas, vender produtos, né? Ou prever o comportamento das pessoas e utilizar isso para poder vender novos serviços. E foi realmente um grande movimento, né? O problema é que começou a haver alguns exageros, está certo? As pessoas começaram a pensar, mas como assim, né? Estão usando meus dados para fazer propaganda ou para gerar novos produtos? Mas eu não me lembro de ter concordado com isso num primeiro momento, né? Então, começou a surgir, de fato, vamos dizer assim, uma reação da sociedade com alguns problemas, né? Vários problemas de vazamento de dados, de informação que estão armazenados em empresas, por exemplo, ou de mau uso dos nossos dados. A gente se inscreve e acaba usando a nossa informação para uma outra coisa que a gente nem sabia, nem concorda. Então, a sociedade começou a perceber que, se alguma coisa tem valor, né? Obviamente, a gente tem que ter algum tipo de regulação nessa exploração. Então, aquela farra de explorar o petróleo de maneira desordenada está acabando e acabou com, por exemplo, a nova lei geral de proteção de dados aqui no Brasil e em tantos outros países. Então, um dos pilares disso aí é a questão da privacidade, tá certo? Dos dados pessoais. Aqueles dados sobre a minha pessoa são meus, não são de mais ninguém. Posso cedê-los, posso deixar usar, né? Correto? Mas eu tenho que saber disso. No mínimo, eu tenho que ser informado. Então, é isso aí que está no centro da LGTB e a privacidade é um dos pilares dessa lei. E você vai ter aí a oportunidade de conversar, tá certo, com um profissional de uma grande empresa da área de tecnologia, onde essa questão está tendo que ser gerenciada na prática, não é isso? Essa é a ideia. Exatamente, exatamente. Nós teremos aqui a Ana Cláudia Alves Scheiner, que é Privacy Manager for Canada and Latin America da Microsoft. Peguei a Microsoft, claro, uma empresa de tecnologia, está no centro dessa questão, no centro dessa discussão. E a Ana Cláudia, eu já tive a oportunidade de conversar com ela aqui, e ela disse aqui o que irá tratar. Ela vai tratar da questão da privacidade de uma maneira muito interessante. Ela vai abordar os principais aspectos, vai contar como a Microsoft está gerenciando essa questão internamente. Então, ela vai falar, é uma questão de governança. O professor João Maurício, que é uma coisa assim tão cara de administração estratégica, acompanha. É uma questão de governança. A empresa tem que ter os seus sistemas e processos para gerenciar a questão da privacidade e da segurança dos dados. Os dados agora são o valor da empresa, como se fosse dinheiro. Então, se é dinheiro, a gente tem que atribuir responsabilidade, processo, não pode deixar ao Léo. Não, e pode até isso. E pode até ser roubado, não é isso? Pois é, é verdade. É por isso que querem roubar, porque vale dinheiro. Então, são os novos cofres aqui que a gente tem que ter. E ela vai apresentar, então, o caso da Microsoft, que é ótimo, fantástico. Não é, Marco? Das empresas mais valiosas do mundo. Se não for, acho que talvez seja a mais valiosa, acho que na última semana. Eu sei que ultrapassou a Apple aí. É, ultrapassou a Apple. O valor de mercado, não é? Do problema dela. E também vai falar de como a Microsoft, que é uma empresa de tecnologia, oferece maneiras de as empresas lidarem com isso dentro dos seus produtos e serviços. Então, de fato, acho que é imperdível essa palestra para todo mundo que se preocupa com isso. E quem não se preocupa, não está bem informado, viu, professor João Maurício? Não, pode levar uma trombada muito grande, viu? Com certeza. Pois não. Não, por favor, conclua. Um dos aspectos que eu pedi para ela comentar, vou fazer uma pergunta, é sobre as pequenas e médias empresas, que é uma preocupação nossa. Uma área de estudo meu aqui, particularmente, que tem problemas de recursos, de gestão, de conhecimento para fazer, para trazer tanta novidade tecnológica, né? Mas, independente do tamanho ou do porte, a empresa vai ter que se adaptar ou se preparar para isso, né? Para ter isso bem demonstrado. Então, ela vai nos ajudar também, indicando aí possibilidades ou próprias soluções da Microsoft. Excelente! Imperdível, excelente! Bom, meu caro congressista, está certo, Semead, está aí a dica. Amanhã, 13 horas, esse painel, esse business case, perdão, moderado pelo professor César. Não perca! Exatamente! Tá isso, César! Muito obrigado aqui mais uma vez pela sua participação no Cemead. Aliás, e nos vemos, está certo? Nos vemos aí nos corredores do Cemead, César. Está certo! Eu que agradeço o convite. Por favor! E parabéns, viu? Grande sucesso aí para todos. Obrigado! Até mais! Obrigado! Tchau! Muito bem, então, vocês viram... Tchau! 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 Tchau!